E fala pessoal do que gostei desse gente, deixe like, se inscreva no canal e compartilhe aqui nos seus amigos, tá? Então gente, hoje eu vou entrar aqui, e um vídeo aqui, e outro assim, e eu consegui mais um troféu, e vamos ver, vamos ver, vamos ver, esse tá aqui, como que vocês podem ver, ah, pensei que era laranja, só que eu pensei que ia ser um negócio aqui, ah não, era laranja, Que eu vou tirar isso, e isso aqui, esse daqui é o meu t-musica, e eu consegui ele agora, eu quero conseguir o t-culinária, ó, vamos lá ver ele, como que ele está, vamos pagar a conta aqui, eu tô riquinho até, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e se você quiser, e o dinheiro que eu ganho trabalhando é 520 por pizza, então vamos ver aqui, então, o troféu que eu tenho, o P, tudo isso tá aqui, deixa eu acender a luz, Tudo isso tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colchas, aquilo aí, tem como pegar mais desses daqui, só que é 5, 5 mil, só que é 5 mil, tem esse daqui, de controle, e tem esse daqui, eu consegui por enquanto só esses daqui, eu não consegui mais nenhum, mas, ó, se vocês verem aqui, agora, o que eu tô mais próximo, É o t-musica, 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 o t-mus vocês virem que eu consegui tomar banho lá e agora então eu consegui tirar academia né ficar malhando muito tempo ficar forte ficar que nem o Hulk então o de coxa eu pego porque eu te coxa você não pensa pagar nada é só seguir lá e pum pegou eu mostrei aquela casa ela tinha linha aqui então vamos aumentar as que as cozinhas aqui embora eu sei que esse vídeo aqui vai ser tarde só que eu consegui ele agora desde não deixe quando eu cheguei né mas agora eu consegui tirar academia vocês vão ver que vai ser bem legal a partir agora ó vocês vocês me fala aí como que consegue acho que esse tipo de programação aqui acho que é lá no computador então eu como que é esse daqui ó que tem essa ferramenta aqui o que tá nível zero o destaque ó tá planta aqui tá flor aqui tá folha aqui tem isso aí só me fala esse porque o resto aí acho que é escrito pouca mação só que eu vou tentar tentar ir lá né então vamos lá que acho que é aqui ó vou vir aqui senta aqui ó esse que é notícia o book esse não não ó esse daqui é o do lápis não tem esse é não não acho que não é esse aqui não sei é vocês me fala aí de programação agora tô pensando eu consegui esse daqui do lápis eu sei que tá não não é esse aqui do pincel é do lápis aqui ó que tá nível 2 e ele é que nem tipo computadora que é que nem o que você tá jogando já que só que é tipo assim outro mini game né eu também adquirei o de cozinha só que demora e qual que é o nível máximo eu tô não sei se eu consegui o nível máximo aqui é sete só que é dez então ó esses dois aqui que eu consegui o meu primeiro aqui que é de videogame lá e o segundo aqui que é de música aqui ó ficando nesse piano aqui esse piano e a diferença de todo piano acho que esse aqui tem mais música então né vamos ver eu não vou pegar o piano né mas eu só vou fazer isso aqui ó na casa isso aí daí vocês me fala aí é qual que eu tenho que pegar agora ó vamos ver o que tem aqui o de academia o do lápis aqui o tá inteligência o outro aqui eu não sei como que pego tu tá comida tá comida eu acho que não porque acho que vai demorar o esse aqui tem a chave de vento aqui o pincel o pincel esse tá aqui ó esse aqui rapidinho e o outro lá o esse outro aqui eu não sei vamos ver aqui ó eu vou olhar tudo bem devagar aqui eu vou ver qual que é não aqui não é porque aqui é construção da casa não aqui não vai ser vai ser aqui ó eu não sei qual que é ainda então vamos ver aqui daí se você sabe hoje poca mação poca mação é comprador só que eu não não sei né e eu não sei eu tô olhando aqui ver se eu acho alguma coisa que eu tenho um lote de construção eu não sei como que consegue também e vamos ver é proclamação aqui tem inteligência ler o os negócios aqui eu ficar lendo então né e eu acho que pode ter um de lavar roupa aqui daí eu ia ficar lavando lavando dessa faça colocar um montão aqui de negócio e ó agora não sei o que eu consigo sei ó deixa aí nos comentários ó tá vendo aqui ó cinco mil cinco mil dez mil o que eu posso conseguir aqui o que eu quero quero o que eu queria mesmo de comida só que vai demorar um século então escolhe aí o pincel o lápis a inteligência ou htm a inteligência e acho que você a inteligência eu vou fazer inteligência agora vou ficar aqui ó um dia inteiro assim ó só que você não pode por muito longe você fica assim ó eu fico assim o dia inteiro acaba luz é gente eu vou deixar o vídeo por aqui eu só ia mostrar o troféu e aqui os que eu consigo então deixa aí se você saber acho que vocês não vão saber né como que consegue esse que tá folha aqui e o taxa de vento e esse daqui ó pouca maçã uma coisa assim então gente vocês deixem aí no comentário como que consegue elas porque eu não faço menor ideia é gente o vídeo foi isso também o que vocês tem gostado deixe seu like e se inscreve no canal bora 150 inscritos então é tava chegando só que caiu mas vamos a gente vai vamos ficar maior cada vez ele fica maior é gente eu vou deixar o vídeo por aqui também o que vocês tem gostado e tchau fui